Votar Rui Moreira, Porto, o nosso partido, para a Assembleia Municipal é fundamental. É fundamental para garantir e assegurar a governabilidade da cidade. A Assembleia Municipal é um órgão muito importante que fiscaliza a ação do Executivo. Mas é também muito importante porque nós pretendemos eleger o Miguel Pereira Leite como Presidente da Assembleia Municipal, cargo que tem vindo a desempenhar ao longo dos últimos três anos. O Miguel Pereira Leite é um exemplar cidadão do Porto. É uma pessoa que não aspira a nenhuma carreira política fora do Porto, que não aceitou este convite por honraria ou por outra razão qualquer. Tem vindo a desempenhar este cargo, já tinha desempenhado cargos na Assembleia Municipal anteriormente e tem sido ele o garante de que a Assembleia Municipal funciona exemplarmente. E quando digo exemplarmente, falo também naturalmente na forma como ele articula com as várias forças políticas em presença e que permite que eu, enquanto Presidente da Câmara Municipal do Porto, tenha participado em todas as sessões da Assembleia Municipal, tendo tido a possibilidade de responder a tudo aquilo que os partidos e os deputados municipais solicitam, todos os esclarecimentos que são pedidos. Este foi o primeiro mandato que exerci como Presidente. Eu já fui no mandato anterior, portanto, 2009 e 2013, fui membro da Assembleia. Exerci a função de Vice-Presidente, portanto, Primeiro Secretário, como se chama nos termos da lei, mas vulgo Vice-Presidente, portanto, já conhecia o que era a Assembleia Municipal, as suas dinâmicas, o seu modo de funcionamento. O cargo de Presidente exige-me muito mais responsabilidade, muito mais empenho, muito mais dedicação. Faço com muito gosto, com muita entrega, com o sentido de um dever cívico e interpretando que o Presidente da Assembleia é, acima de tudo, o representante de toda a Assembleia. Desde que tomei posse, de alguma forma suspendi o meu mandato político, se assim o quero chamar, tomando posições que são de absoluta imparcialidade, de absoluta equidistância, por forma a poder representar a Assembleia como um todo e não setores da Assembleia. Espero dos deputados municipais uma participação mais ativa. Disse o outro dia, enfim, quando reunia com aqueles que são agora candidatos a deputados municipais, que de alguma forma devem ser os olhos e os ouvidos na cidade, devem estar atentos às necessidades dos nossos cidadãos, devem veiculá-las junto da Assembleia, todas as suas questões terão resposta, é aliás uma das obrigações do Presidente da Assembleia Municipal, veicular todas as preocupações dos deputados, todas as suas opiniões, seja relativas à cidade, seja relativas às diferentes vertentes da vida do município, seja relativamente às preocupações dos nossos cidadãos com os cidadãos e é uma obrigação do Presidente da Assembleia Municipal transmiti-las ao Presidente da Câmara e dele esperar uma resposta, de alguma forma, até sendo o termo um bocado forte, exigir uma resposta. Não tem sido o caso, enfim, a Câmara Municipal e o Presidente da Câmara, muito em particular, responde sempre com muito gosto a todas as questões que são suscitadas pelos deputados. A preocupação fundamental na escolha de uma equipa, de uma equipa de candidatos, é que representem, de alguma forma, todos os setores da cidade, em termos de experiência de vida, em termos de experiência profissional, em termos etários, em termos de género também, em termos de setores, enfim, em termos geográficos, inclusivamente. E, portanto, gostaríamos muito que a nossa equipa, como tentamos que seja, seja um micro-universo da cidade. Legenda Adriana Zanotto